Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como aumentar as visualizações na nossa história. Eu já tive histórias que eu postei na nossa história que chegou a 1.500 visualizações, 1.900 visualizações por dia. Então eu vim falar um pouco pra vocês de como é que vocês conseguem tanta visualização. Vamos lá agora. O vídeo que eu postei ontem tem mais ou menos 400 visualizações. O de menor é de 45 visualizações e o de maior é o de 415 visualizações. Pra vocês conseguirem tanta visualização, ou o vídeo tem que ir pra tópico, ou tem que ser tipo alguma coisa que... Não, pra ele conseguir muita visualização tem que ir pra tópicos, igual esse primeiro. Peraí. Ó, tá aqui, subiu o tópico. O tópico é... No meu caso eu botei bando. Mas só que vendo outros vídeos aqui do tópico, ele só tipo pegou... Pega as palavras, palavras em comum nos snaps. Eu ia falar stories. Tô focada no Instagram. Nos snaps. Então sempre é legal você escrever um pouco do que tá se passando no vídeo. Aí, ele pegando palavras em comum, se você tiver palavras em comum com outros vídeos... Tipo, eu já vi com cachorrinho, com cachorro tópicos, com amor, com bebê... Então sempre que você fazer um vídeo assim, coloque uma legenda. Que se tiver palavras em comum com outros vídeos, vai ter muita visualização porque vai entrar no tópico. A partir do momento que ele fica no tópico, várias pessoas assistem. Certo? E vocês podem perceber que aqui tá... Eu botei o meu coisinha. Meu snapcode. Eu falei errado, mas... Deixa. Ó, aí três pessoas gostaram, já bateram o print. Já me adicionaram. Só que eu não olho quem me adiciona. Vocês podem perceber que só tem um maisinho. Porque eu não entro na minha caixinha de... Ai, mandaram mensagem. Não posso fazer nada se apareceu no vídeo, hein? Só aparece um maisinho porque eu não olho. Realmente eu não olho mesmo. E pra quem tem curiosidade de saber, meus troféus... Pra me fechar só tá faltando três. Que são os três mais difíceis de conseguir. E se vocês sabem, eu já falei no vídeo de como conseguir todos os troféus do Snapchat. Tá aqui no canal. E também tem vários outros vídeos que vocês também podem ver na playlist Snapchat. Que tá aí no canal. Só vocês entram em playlist. E Snapchat tá lá todos os vídeos. Pra você saber quem segue você de volta e quem não segue. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Tá na playlist. Vocês podem ir lá assistir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, assim, da dica. Então a dica é sempre colocar legenda. E sempre... Quando vocês não quiserem colocar legenda... Coloca, tipo, alguma coisa que chame a atenção. Tipo aqui nesse... Eu acho que é nesse. Nesse meu vídeo aqui... Eu vou tirar porque tá o som... Deixa eu abaixar o som do áudio pra não poder falar. Nesse vídeo aqui... Eu coloquei só, tipo, domingo e comida. Então é sinal que esse vídeo... Mais mensagem. Então é sinal que esse vídeo vai pro tópico de comida. Porque quem ainda não viu o vídeo que eu postei sobre as... Nem me lembro como é que... Sobre... Sobre a busca. Agora eu lembrei aqui a busca. Tem nessa... Sai daqui, meu Deus. Nessa abinha daqui... Embaixo dos... Histórias Top. Tem vários destaques. Tem música. Esporte. O celular tá travando, gente. Moda. Aí... Bares, balada e comida. Eu não sei se aquele meu vídeo foi pra nesse tópico. Mas é capaz de sim. De ter parado sim. Porque eu ainda não olhei. Então se vocês pegar... Colocar... Legenda e... E esse vídeo se encaixar dentro daquele... Em um daqueles tópicos. Com certeza vai entrar e com certeza vai ter muita visualização. Então foi essa a dica. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade do Inep. E nenhum vídeo que eu posto aqui. Um big beijo e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Tchau